A currícula é como três meses, cara. Nada, nada, nada. La violeteira. Nada, nada, nada. Obrigado, meu sapato de três. O que é isso? Na, 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 na A noite me esse Outra vez tu saí Andar pra andar, sem nada a esperar Sempre eu vou caminhar por aí Pra cantar, tentando acalmar as tristezas Por onde eu passarei Peguei um pouco da filha da madame Manda aí, barré! Que nóis de dança Senhorita, também gostoso No meio de mim Eu não sei o que faz pra cantar Eu não sei o que faz pra cantar Peguei na cozinha, ela pode arrumar Quase todo dia a coisa da Bahia é rapaz Ela vai se eu estou parando na mega de barra Então vai, alçando lá Certo De as asas sobre mim Oh, senhora de mim Eu fui proberto E crescimento Por um sentimento Por uma paixão Violentei do céu Amado, meu querido Vai, por o homem, por o homem Por o homem ou por mim Senhor da liberdade Abra, abra, abra sobre mim Volta, abra, abra sobre mim Senhor da liberdade Ela chorava a noite inteira Quando eu voltava do ensaio da mangueira Ela chorava a noite inteira Quando eu voltava do ensaio da mangueira E dizia, meu amiguinho, há uma semana Que aluno tão só, meu lar é um poteco com a sua roupinha A tua viola não volta sozinha E dizia, meu amiguinho, a tua amiguinha Que tudo acredite, eu venho com meu amigo Agora acredite, o gol que o juiz é que Digo, 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 digo Ela chorava mais de primeiro E que salvar meu coração Mas o amor serve um segredo Tudo pode matar o seu coração Agua de bebê, agua de bebê, camarada Agua de bebê, agua de bebê, camarada Virar um riso de criança Ou numa lar de batidou Virar talvez uma esperança Ou num sonho que passou Inesperado peregrino E abençoar a nossa voz Iluminar nosso destino Com a chama da inspiração Iluminar, eliminar Que nasceu para sempre Não retoma o seu acompanhado E aí, beleza? É uma terra semente É uma terra semente Que ensinou um par Vamos lá Boa, gente! Não retoma! Eu não retoma! Pois eu não retoma! Eu não me ligar Vão ver seu coisa pior! Eu não retoma! Eu não retoma! Eu não retoma! Eu não retoma! Eu retoma! Eu não retoma! Foi um mandorante, eu nem levando pra lua Eu tô com o meu caboclo, eu tô com o meu Ela tá espanhol ao lado, eu fui lá Eu vou lidar com você, eu vou lidar com você Você vai lograr minha mãe que me vai fazer por mim Você vai cortar, eu vou p overwhelmed E as áudas de abertura, o olho não vai longe, vai passando o olho errado E a vida aguenta, e o que faz um é do novo, e a vida é doente de abertura E nós todos gostou, com a hora da gente ter Amém. 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 Fugir, mas meu bem, eu não sei por que você me chamou ao ar Tenha pena de mim, meu Senhor do bom fim Pode até se zancar Se eu um dia souber que você é que é Eu sou de Vianó, eu sou de Vianó Vamos aramar a quem, meu pai? Tango, no reino que vem do velho e ai ó Vamos aramar a quem, meu pai? Tango, no reino que vem do velho e ai ó Vamos aramar a quem, meu pai? Tango, no reino que vem do velho e ai ó Porque pai velho já tá indo embora Quer falar com o pai velho vem agora Você toma uma garrafa de marapo Marapo que eu pra dizer o nome Em a noite do fernal cruziada Entrando a garrafa enchendo o homem O cara não vai cantar nem se escuta O cara não vai cantar nem se escuta O cara tudo no chão que tá na hora E se o baralho tudo vem chegando Você olha pra ele que ele vai andando Na portilha do gelo do sucedor Ou alguém que pode me ajudar A gente não me deixe de se escutar Ou alguém que vai se escutar Com ele, talento e feliz Quando o raro samba bate palme e perde bicho Quando o raro samba bate palme e perde bicho Tô filmado e gravado porque tô pagando cerveja pro Roberto Minib Estão dando depoimento Muito obrigado Posso mandar um beijo pro meu pai? Um beijo pro meu pai Música Tô Obrigado.